Em uma viagem qualquer eu me lembro da melhor companhia. Sempre preocupada com o bem-estar de nossos passageiros, Andorinha renova sua frota com a chegada dos novos carros Super Soft. Ônibus equipados com poltronas super macias, TVs LCD, tomadas para carregadores de celular e mais. Todos os veículos com Wi-Fi a bordo, garantindo a você mais conforto e comodidade na hora de viajar. Viaje com uma empresa moderna, segura e preocupada com o seu bem-estar. Andorinha, há 65 anos a melhor companhia para uma boa viagem.